Opa! Opa, filhão! Montei a apresentação de slides pra você, certo? Se você não merece, você merece! Depois se quiser a gente pode fazer um tatuí, um pelopitá, interbagos, ou de catuaba, beleza? Autódromo de capuaba, filhos! Bom, esse vídeo aqui vai ser de extrema importância pra quem nunca andou lá e pra quem já andou também. Ou seja, é um vídeo universal, eu não sou de lá, mas é um vídeo que é pra todos os públicos gostos e tem muita dica aqui dentro das dicas ainda. É pra você ficar aqui. Aliás, dá aquela likeada aí. É? Não é inscrito? Se inscreve. Review. Motosprint TV, o link tá aqui embaixo. Vai lá, acessa a nozes. Vossa casa. Maravilha! Feito... Deixa eu ver se não se esqueci nada. Não, não se esqueci nada, tá tudo certo. Vamos pro vídeo. Então você que não conhece capuaba, prazer. Capuaba, filhos, filhos, capuaba. Pra quebrar aquele gelo. E se você só ver cara e não ver coração, você vai se machucar. Perfeito? Deixa eu ver se você não tá me cortando a cabeça. Não, não está. Maravilha, tem um espelho lá atrás, tudo estrategicamente posicionado. Luz de emergência. Várias coisas. Por quê? Você se machuca lá. Porque aqui tem subida, descida, curva cega, é estreita. Um verdadeiro circuito europeu. Já andou? Nem eu. Então, eu só quero que você tenha mais segurança. Porque eu tô vendo aumentar a quantidade de acidentes em capuaba. E eu tô vendo também muita gente que vai pra lá, não sabe nada. E veia de repente com um cara que também andou lá, que também não sabe o que tá fazendo. E aí começa, entendeu? Todo mundo tem que saber? Não, não tem. Então, cabe a mim que se é alguma coisa, eu vou te ajudar. Putz, eu tô demais. Eu juro, eu tô especial. Me dá aqui um... Porque eu acho que a partir do momento que você tiver isso na sua cabeça, vai te ajudar a se preocupar com outras coisas. Que aí você vai lapidando cada vez que você vai andando mais. Perfeito? Tá bom. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer em capuaba é dar o nome das curvas. Por quê? Porque aqui todo mundo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal, 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 mas você chega lá na pista e começa. Curva da ponte, curva do lago, curva não sei o que, parabórica, cotovellinho, lá, 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 lá. Eu já tô falando os nomes que mais ou menos eu falo. Então, de repente, pra quem tá começando, não sabe. E você decorar 7, 8, tal, 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 quando você vai na pista, você já não conta se tá na 1, se tá na 2, tá? Porque é tudo muito novo pra você. Então, você tá cimentando tudo, são muitas informações e aí você se perde, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero te ajudar é com o nome das curvas que o Durvaleco aqui colocou, tá? Que eu gosto. E é como eu falo também pra quem tá lá e quem me procura e eu acho que fica mais fácil. Vou começar com a curva da Vitória. Por que curva da Vitória? Porque pra mim e vários autódromos, todas as curvas que antecedem a reta principal é a curva da Vitória, perfeito? Então, essa aqui não é 16 pra mim, é a curva da Vitória. A galera chama a curva da piscina de bolinha lá, da piscina de bolinha, porque todo mundo vai pra cá, aliás, eu também já fui. É gostoso, porque aqui cai e você... E não acontece nada. Então, mas não, evita, porque é chato. Quer ser da bateria, não volta a bateria depois. É chato. Joga a pedrinha pra cá, mata o outro. Então, evita, evita, evita. Eu vou fazer isso evita hoje. Então, curva da Vitória, perfeito? Aqui a curva é o mesmo. Shinkane, que seria a 2 e a 3. Por quê? Porque tem a Shinkane travando aqui pra diminuir essa reta, porque como você pegaria muita velocidade aqui, você se mataria na 4, na 4, na 4, na 4, é que eu tô me no 4, na 4. Então, Shinkane, que é a 2 e a 3. Eu chamo isso aqui de sequência de S, certo? Que você transforma em reta, mais ou menos. Nem sempre aí você transforma totalmente em uma reta. Só se você border todas as regras e fazer um... Você não vai fazer isso, tá? Curva da árvore. Tinha uma árvore aqui. Se você pegar meus vídeos antigos, você vai ver que tinha uma árvore aqui. Eu chamava de curva lá, porque quando você tá no casalão, você vê a árvore ali. Então, é mais fácil colocar a curva da árvore. Agora tem uma barrigada de pneu aqui. Mas eu... Você pode colocar a curva da ex-árvore. Parabólica, porque lembra uma antena parabólica isso aqui. E a galera chama de cotovellinho. Mas parabólica. S de alta. Por que uma S de alta? Porque aqui nessas duas você não freia, certo? Curva antes da ponte. Aqui tem uma ponte. Curva depois da ponte. E ferradura que eu chamo, porque parece uma ferradura de cavalo. Perfeito? Então, quando você conversar comigo lá, ou se você me encontrar, é assim que eu falo as curvas. Tá bom? Fica mais fácil pra gente se achar também. Certo? Se vocês quiserem usar essa linguagem como uma linguagem também pra vocês aí, pode usar. É porque eu me acho melhor assim na pista. Eu não... Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Eu me perco, entendeu? Tem que ter... Como você vai em ter lagos, ou como você vai em Santa Cruz, curva do capacetinho. Toda pista tem um nome interessante. Então, eu acredito que seja mais fácil trabalhar com nomes, tá? Pô, antes da cura da árvore. Você sabe que eu tô falando as coisas de S. Enfim, então é assim que eu coloco o nome das curvas. Muito bem. Agora, que a gente já sabe as curvas, a gente vai falar de referências de frenagem. Quando você vem na reta principal aqui, você tem a bandeirada que é a área marcada no chão. Certo? Tanto de 600 quanto de 1.000, tire a mão no começo ou na bandeirada aqui. Porque você tem um longo espaço ainda pra fazer uma redução mais tranquila. Pra que não trave a roda, não chegue chacoalhando até o final da reta e você tenha medo de entrar na curva. E se caso você tiver algum medo, você se mantenha à direita, porque aqui tem um bolsão. E aí você consegue ainda, mesmo que você não queira entrar na curva ou não tá com medo, passar reto. Tá? Desculpa. Muito bem. Então tá. Quando você tiver mais afiado, se você tiver de 1.000, você tira a mão. Não tem onde você sai... Ou se você nunca foi... Quem foi e quem nunca foi, tá? Tem a saída das motos ali. Realmente a galera põe uma barraca, certo? Aí fica dois monitores lá, que vai ver se o seu capacete tá fivelado, etc e tal. Ali onde tá essa barraca com os caras, é um pouco antes da retinha dos box que é aqui, ó. É justamente aqui. Eu não sei se vai dar pra enxergar esse traço que eu fiz aqui, tá? Mas é aqui assim, ó. Essa parte aqui, se você fizer do barracão, lá da barraca armada, uma linha imaginária, essa é a referência de onde você tira a mão das mil. O que dá mais ou menos, depois da linha de chegar no chão, você contar um, dois. Deito o capacete, um, dois e tira a mão. Então você já sabe que a hora que termina essa linha aqui, a barraca de onde tá os caras, vai ser sua referência de frenagem. Nas 600, não tem a saída do box aqui? É justamente nessa saída do box. No meio dela é onde você levanta e inicia a frenagem. Mais pra frente você tem uma placa de 100, uma placa de 50, ou em algumas escolas tem só o cone. E cone que é a referência de 100 e 50. E aí, nas 300, 400, enfim, nas baixas cilindradas, você, por segurança, tire a mão no 100, inicia a frenagem. Depois, quando você estiver mais afiado, você vai tirar no 50. Ou um pouquinho antes dos 50, mas geralmente nos 50 ali, tá? A moto mais originalzinha, com a ABS funcionando e tal, você vai tirar entre os 100 e os 50, pra entrar pra cá, perfeito? Lembrando que se você tiver de Rosso 2 também, de 300 e 400 e tal, prefiro que você levante a cabeça e comece a frenagem no 100 também, porque é um pneu que não aguenta muito a alicatada inclinação aqui na 1. Pra fazer isso aqui, você vai ter que estar com Super Corsa ou um Power RS, beleza? Aí, aqui na curva 1, você tem a zebra aqui, que ela começa e tem uma outra zebra que termina aqui fora. Geralmente, você coloca uns cones ali como referência, que é onde o cone está, é onde você tem que estar. Se não tiver, a zebra começa justamente aqui no comecinho dela. Você não fecha nesse comecinho. E encapuava, e grande parte dos autotornos, mas focando em capuava, grande parte das curvas, você inicia da metade da zebra pro final dela. Por exemplo, aqui. Se você vir contornando já aqui, você fica uma hora deitado e não consegue acelerar. Você fica só com a moto ligada. Tá perdendo tempo pra estar contornando a curva. O que você faz? Você perde ela um pouquinho aqui, fecha mais no meio, certo? No meio você fecha. Quando você já conseguir ver a outra zebra, você começa a dar um pouco de mão pra sair nessa zebra aqui de fora. Saiu nessa zebra de fora, puxa a moto pra cá. Geralmente, a gente coloca dois cones aqui, certo? Primeiro cone é referência de frenagem. Freia, fecha no meio da zebra da 2, puxa um pouquinho pra cá. Não precisa trazer tanta moto pra cá. Meia pista, já fecha pra cá nessa zebra aqui, onde vai ter um conezinho, e sai nessa outra zebra aqui que tá aqui. Perfeito? Vem pra cá, puxa perto dos cones aqui fora. Seis cintas e trezentinhas pode ser aqui no meio. Mileta puxa mais. Puxa mais pra abrir aqui, fazê-la um pouco mais quadrada. E fechar na 4 aqui, que é a sequência dos S's. Começa a zebra. Essa aqui, a 4 principalmente, a hora que começa a zebra você já tem que estar bem perto dela. Porque daí você fecha nela pra isso aqui virar uma reta. E ela vira uma reta entre aças. Se você passar a zebra aqui é chata, porque é uma zebra pra carro, não é pra moto. Então ela fica bastante. Então o que eu faço na 4? Eu tô pendulado, eu mantenho a perna aberta, eu levanto a moto pra ir pra 4, pra sequência dessa aqui. Levanto essa esquadinha e já deito de novo ela pra cair na 6, certo? E aí eu dou um gászinho aqui e aqui serve minha frenagem. Entre a 6 e a 7. Não que a galera faz entre a 7 e a 8. Por quê? Porque aqui é uma descida. Então se é uma descida, você já desacelera. Se você desacelera e freia, mais carga na dianteira. Já tá tudo lá. A chance de perder a frente é gigante. Então eu gosto de dar um gás aqui e fazer a frenagem na transição da 6 e pra 7, que é uma subida. É muito mais fácil você subir uma serra do que descer, não é? Então você não tá entendendo o que eu tô falando. Muito bem. Porque daí da 7 pra outra eu já tô com transição no acelerador. A 8. Eu não consigo fechar tanto na zero porque tem uma emenda aqui no asfalto. E essa emenda, quando você passa com o pneu, a moto chacoalha e tal. E dependendo, se você já estiver de 1.000, se o pneu já estiver meio velho, a chance de um high side grande é forte aqui. Abraço pro Dr. Claudio. Você sabe o que eu tô falando. Dr. X, acelera, hein? Mas já sofreu essa aqui. E aí, até depois que eu vi isso aí, eu até comecei a sair fora dessa emenda. Porque mesmo a 6 centinha dá uma chacoalhada. 300, vai que vai. Mas a 6 centinha dá uma chacoalhada. Rosso 2 também aqui judia. Bom, contorna aqui a curva da árvore. Sai nessa zebra aqui. Nessa zebra aqui você sai. Galera, contorna e fica aqui, ó. Não, você sai aqui, ó. Sai aqui, isso aqui vira uma reta, certo? Aí você vem até o meio, não precisa fazer um zigue-zague pra lá. Vem até o meio aqui e fecha na parabólica. Tem a primeira zebra você passar longe e na segunda você começa a fechar. A hora que você abre aqui, você sai aqui mais ou menos no S de alta. Já se mantém aqui, porque já é a sequência da zebra aqui. Você faz essa curva bem na zebra. Feito na zebra, você dá uma freadinha pra entrar no S de alta. Entrou na 11, certo? Freou. Entrou, dá um gás, tira. Dá um gás de novo, faz a 12. Não se encostar no freio aqui não, tá? Perfeito. Fez a 12 do S de alta. Vai pra curva da ponte. Aí aqui, ó, antes da ponte. Você vem pra cá, né? Sai aqui, puxa bem pra cá. Geralmente tem um cara sentado aqui. Ou vai ter um cone. Aí essa curva aqui antes da ponte, ela é delicada. Por quê? Porque você tem que já resolver antes de começar a zebra a frenagem. Porque da zebra pra frente, você já tem que estar ou deixando ela correr, ou ligando a moto. Porque você vai saindo... Se você pegar a trajetória certa, você cai dentro de um bump aqui. E esse bump me chacoalha bem. Já tem muita gente que caiu aqui. Porque se assusta e tal. Sem freio ou acelerando, vai que vai. Se tiver com a mão no freio, a chance de você perder a frente aqui é fatal e vai pra piscina de bolinha. Perfeito? Sai aqui nessa zebra. Nessa, descendo aqui a ponte, tem quatro pilastras. De mileta, você levanta aqui na quarta. Começa a frenagem aqui. Entra na 14, que é depois da ponte. De 600, na terceira pilastra. E de 300, entra na terceira ou na segunda pilastra. Depende do seu pneu. Então, mil, primeira pilastra, 600, segunda pilastra, 300, terceira pilastra. Perfeito? Aí, claro, faz uma marcha de segurança. Um pouquinho antes da primeira pilastra pra você, beleza. 600, quer ir na quarta? Pode ser. Tá de 300, quer ir na terceira? Pode ser. O que não dá pra fazer, você que nunca andou, é tardar a frenagem. E lembre-se, time, não se ganha tempo tardando a frenagem. E sim, acelerando. Quanto mais rápido você acelera, mais rápido você é no tempo. Perfeito? Eu vou te dar um exemplo pra você entender isso também. A gente já volta aqui. Quando você tá vendo um campeonato, disputa, e o primeiro... Não vou falar do Marcos, o Marcos abre todas, né? Então, já não dá mais pra se basear nisso. Mas vamos supor, você tá assistindo uma disputa. Suponhamos que o Marcos não é aquele alien todo que ele é. Ele vem pra cá, certo? Começa a treta. Ou quando ele começa a brigar com o Quartarala ali. O que acontece? O Vinhares se aproxima, certo? Por quê? Nessa briga, como que eles vão ganhar, se não tiver em reta, se não tiver entre curvas? Na frenagem. Um vai colocar por dentro, vai deixar pra frenar depois. O outro vai deixar pra frenar depois. Aí fica aquela... Só que quando você deixa pra frenar depois, depois, você entra com a moto mais estrambelhada. Então você precisa esperar um pouco aquela situação pra começar a reacelerar. Porque se não é muita informação pra você, pra vai que vai, você vai tomar uma lona. Ou você pega de frente, ou você toma um high side. Certo? Então o que que acontece? Por tardar mais e demorar pra se acelerar, tardar mais. O cara às vezes freia lá no Deus Bini, vem entrando na frente, demora pra se acelerar. O cara, boot aqui, não consegue se acelerar também, porque se não vai subir em cima do cara. Eles vão. Nisso, o cara que tá atrás, que tá com pista limpa, ele vem e vem aproximando. Por quê? Porque ele continua fazendo os mesmos pontos que ele fazia e reacelerando mais. E reacelerando mais. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando tem disputa lá na frente, o pelotão se aproxima. Porque eles tardam a frenagem e não conseguem reacelerar. E quando você tarda a frenagem, a chance de pegar uma dianteira é gigantesca. E aí eu te falo, quantas salvadas de traseira que você dá pra salvada de dianteira. Por isso é melhor tá reacelerando. Perfeito, time? Muito bem. Aí você vem na 14 aqui, que é a curva depois da ponte, cai pra ferradura. Aqui também, geralmente, você puxa, na hora que você sai na 14 aqui, você pega bem no meio da zebra, você vem no meio da pista aqui, puxa aqui, vem pra cá, pra essa linha branca aqui. Mas não precisa abrir até aqui pra fechar aqui. É muita pista. Abre meio, espera um pouquinho passar o ralo, fecha aqui e sai na outra zebra. Sai na outra zebra, vem, né? Aí tem aqui a plaquinha de 150, perfeito? E eu coloquei um tracinho a mais que as miletas. Então lá, 150, as plaquinhas vai ter os cone. Muito bem. Mileta, um pouquinho antes do 100, levanta com essa frenagem. 600 no 100 e 300, 400 e tal, nos 50 metros. Perfeito? Tá. Curva da vitória, abraça essa zebra aqui. Passou pela zebra, certo? Passou aqui no meio da zebra? Busca essa zebra aqui da piscina de bolinha, acelerando. E vai que vai e começa tudo de novo. Bom, esse aqui seria pra você se nortear na pista. No final desse vídeo, eu vou deixar uma volta... É que eu não tenho todas com volta boa, né? Mas vou deixar uma volta com a Duque. Vou deixar uma volta, porque a sequência de março depois eu vou falar, mas muda na Duque. Vou deixar uma volta com a Duque, com a R3, com a CBR1000. Pode deixar uma com a S1000 também e com a 600. Gravou aí? Gravou? Tudo certo. Maravilha. Bom, o próximo passo, nós vamos falar de relação da motocicleta. Deixa eu ver quantos minutos tá esse vídeo, com esse vídeo aqui. Uma coisa eu falo, quanto mais curta tiver, pior. Por quê? Porque quando tá curta, você valoriza o torque, mas você perde final. Tudo bem, te ajuda na frenagem, porque mais seria o motor. Se você não conhece a pista, você demora mais pra acelerar, então a moto fica mais espertinha e tal. Perfeito, legal. Pra quem tá iniciando, pode até ser. Mas depois, você vai ver que você só perde tempo. Quanto mais longa e mais próxima do original, melhor. Por quê, time? Interlagos, por exemplo. Uma volta que você faça, trocando marcha normal e com kick shifter, é um segundo mais baixo que o kick shifter. E depois eu fiz uma base com o cálculo de todos os autódromos e tal, não sei o que. Você, pra reduzir ou pra passar a marcha, você perde 200 milissegundos. Você faz as contas. Quando você deixa a moto mais curta, você vai em alguns pontos, vai ter que encaixar uma marcha ali. Porque se você só espancar, só tá gritando. Giro mesmo, não tá acontecendo mais nada. Tá lá, 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 e não tá acontecendo nada, entendeu? Ou ela corta. Então você tem que passar uma marcha. Sabe? E aí você tá perdendo tempo. Então, quanto mais próxima do original, mais longa ela fica, mais você aproveita o passo de curva dela, mais rápido você consegue reacelerar, que a moto tá mais doce. Tudo bem, ela parece mais solta. Você fala, putz, não sei. Mas a reaceleração é muito melhor, que ela tá mais doce. Então você consegue reacelerar antes, entendeu? Então você deixa a moto suir, fluir, e vai embora. Outro ponto também, o que acontece aqui? Essa aqui é uma moto do Mundial, do Keneful Gulu. Ó, olha como é bem perto aqui o entre-eixo, tá vendo? Muito perto aqui, ó. Tá vendo? Quase nada aí. Só tem só as duas roelas aqui. Por quê? Quanto mais curto o entre-eixo, quanto mais curto o entre-eixo, mais rápida. Se curta o europeu, você vai ser de curva pra caramba. Capoada, você vai ser de curva pra caramba. Você precisa de uma moto fatiadora. O que que acontece? Ah, qual que é o mais econômico que a galera faz? Diminui o dente no pinhão. Beleza. Aí o que que acontece com o entre-eixo? Ela vem pra trás. Certo? Tudo bem, ficou mais rápida, mas não tem que ser longa. Então ela fica mais lenta. O que que eu gosto de fazer? Já fiz isso. Hoje, eu trabalho um ou dois dentes, no máximo, na coroa. Um ou dois maior do que a original. E eu encurto ela mais ainda. Eu deixo ela mais fatiadora. E aí, muitas vezes, eu não tenho uma moto que eu... Ela estoura até o 16, ela não corta. Encapuava ainda... Eu trabalho um pouco perto do 16. Mas o que que eu faço? Eu deixo uma margem de mil giros. Por quê? Porque se eu pegar vácuo, esses mil giros vão servir pro vácuo. Se eu já venho com ela explodindo, se eu pegar vácuo, ela corta. Maravilha? Então, em relação de moto, time. O que que eu aconselho pra vocês? Deixa uma ou duas coroas... Uma ou duas coroas. Um dente e dois dentes maiores que a original. Acabou. Esse você vai precisar pra andar em todas as pistas. Um dentinho na coroa, você já vai ficar com a moto pelo pra caramba. Vai gostar e a corrente original vai servir. Ótimo. A dica de relação tá aí também. Agora, nós temos aqui uma sequência de curva com a moto original sendo 300 ou 400. Ninjinha, R3. Então, vamos lá. Você veio aqui. Curva da vitória. Fez em quarta. Vai bater quinta. Vem. Tira na referência aqui dos 100 metros. Terceira, terceira. Bate quarta. Reduz terceira de novo. Faz a chinquinha em tru. Terceira, terceira, terceira. Terceira, 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 terceira. Aqui, depois da coroa da árvore. Antes da parabólica. Vai fazer terceira. Vai bater quarta. Entre em quarta na parabólica. Quarta, 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 quarta. Antes da coroa da ponte. Terceira, terceira, quarta. Terceira depois da ponte. Segunda na ferradura. Segunda, terceira, quarta. Aí, aqui, depois de você passar o 100, reduz a quarta só. Desacelera, freia um pouquinho e entra de quarta aqui na vitória. E vai embora. Quarta, quinta, terceira de novo. E assim vai. Isso aqui, para quem tiver com relação original. R3, Ninja. Vai estar luxo aqui e vai se divertir bastante. Que foi o que eu fiz quando eu andei com a R3, a toda original da Yamaha. Perfeito? Então, aí depois você volta. O vídeo vai ficar muito grande. Grava aí a sequência, tá? Vamos supor que você coloque um ou dois dentes a mais na coroa. Aí, o que acontece? Você vai continuar fazendo de quarta, que é a vitória. Dependendo de como você sair dela, ou qual for a sua moto, você vai jogar uma cesta. Aí, você vai ver. Se na quinta, você já está aqui no... Já está aqui na bandeirada. Perto aqui do vídeo de bandeirada. E ainda está sobrando meios giros. Estica até aqui, ó. Não vale a pena colocar uma marcha. Se não está, já está estourando aqui. Até mesmo antes de chegar aqui. Joga a sexta. Aí vem. Reduz. Bum, bum, bum. Terceira. Então, aí tanto faz. Se tiver quinta ou sexta, terceira. Perfeito? Terceira, quarta. Continua igual. Terceira, terceira. Certo? Terceira. Aí, aqui, ó. Dependendo de como se for a sua moto também, eu acredito que com dois... Acho que com um já também já vai dar. Com um dente aqui, nessa transição onde eu falei que eu gosto de frenar, que é aqui da seis para sete na sequência de S, você vai bater quarta. Bate quarta, cai em quarta aqui na coluna da árvore. Quarta, 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 quarta. Terceira antes da ponte. Terceira, quarta. Terceira depois da ponte. Segunda na ferradura e vem de novo. Segunda, terceira, quarta. Aí, aqui, dependendo da espécie da quinta. Mas lembra dos mil giros. Se está bem perto, está tendo mil ou quinze RPM, dá para levar? Leva. Não põe uma marcha porque você perde tempo para colocar e tirá-la depois. Certo? Faz de quarta, alivia a mão, freia um pouquinho, entra de quarto lançado aqui e vai de novo. Quarta, quinta e assim vai, tá? Então, essa é a sequência para quem estiver com um dente ou dois dentes a mais na coroa aí de trezentinha ou quatrocentas, beleza? Bom, muito bem. Vamos para o próximo. Se você estiver com um pinhão menor. Então, putz, Durval, não dá. Eu quero andar com um pinhão menor que é mais barato, tal, não sei o que. Funciona? Funciona. Vamos lá. O que você vai fazer? Quarta aqui na vitória. Aí, você vai botar a sexta de qualquer jeito. Aí, tanto faz, a mão que você estiver. Vai pedir a sexta, certo? Referência aqui, terceira. Terceira, quarta, igual aqui. Igual. Terceira, terceira, terceira. Aqui, não compensa você colocar a quarta. Por mais que ela peça, porque é muito rápido. Então, você vai... Então, aqui é terceira. Terceira. Aí, com certeza aqui já, esquece. Dá seis para sete na subidinha, joga a quarta, tá? Terceira, quarta. Quarta, 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 quarta. Terceira, desda a ponte. Terceira, joga a quarta de uma ponte. Tira a quarta, faz de terceira. Depois da ponte. Segunda, aí vem terceira, quarta, quinta. Vai botar quinta. Botou quinta, reduz quarta, um pouquinho de freio e entra. Muitos fazem aqui, quando você estiver já bruto, bruto, bruto. Quinta para quarta e entra. Nem encosta no freio. E vem aqui. Por isso você lambe essa zebra aqui fora, beleza? Então, aí de novo, aí vem quarta, quinta, sexta. Tá? Então, essa aqui é a sequência. Para quem estiver de trezentas ou quatrocentas, com um dente menor no pinhão. Ou seja, um dente menor no pinhão. Que aí é o que vale a três dentes na coroa. Tá bom? Beleza. Dukovski. A Dukovski já muda aqui, time. A Dukovski é mono. Aí ela já é um pouco mais agréscib. A agréscib que eu falo, você trabalha mais o câmbio. Então, vamos lá. Saiu de quarta na vitória. Quarta, quinta, sexta. Terceira, terceira, quarta. Terceira, terceira, quarta. Quarta, terceira, terceira, quarta. Aqui, ó. Seis por sete, pau. Quarta, quarta, quarta. Quarta, quinta. Quinta, quarta. Quarta, terceira. Terceira, quarta, terceira. Segunda, vem. Segunda, terceira, quarta, quinta. E aí aqui, ela tem um freomotor animal. É quinta, quarta. E vem lambendo tudo aqui. E vai que vai. Tá? Então, essa aqui é a sequência pra Dukosa. Beleza? Se ela tiver com o original que é 45, ou ela tiver 44, manda a bala. A Duk, depois eu deixei a coroa um dente menor. A melhor relação que eu ganhei na Duk, inclusive em Terlagos, foi a coroa um dente menor que a original. Inclusive aqui também. Pode andar, no vídeo que tá aqui que você vai ver, ela é um dente menor na coroa original. E mesmo assim, eu uso essa sequência. O problema é que você vai andar com ela com 45. Isso aqui é essencial pra quem for andar de Duk. Beleza? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 600 origens primeiro, beleza? Na verdade eu até coloquei a 600 original ou um dente ou dois maior na coroa, tá? Bom, vamos lá. Curva da vitória, segunda. Segunda, terceira, quarta. Deixa estourar. Estoura até aqui a entrada do box. Tira a mão. Reduz. Guam, guam, segunda. E a redução não solta a embreagem com tudo. Porque senão ela dá aquela quicada, aquela chacoalhada. Se a gente for original, não entra. Então dá uma leve seguradinha na última aqui, ó. Só um pouquinho e solta. Um, bum, solta, tá? Bom, fez de segunda aqui, segunda. Aí, cara, é muito particular, tá? Se tiver, por exemplo, a minha moto 44, um dente maior, eu prefiro fazer de segunda aqui. Se ela tivesse 43 original, eu prefiro fazer de primeira, tá? A primeira ali, eu encaixo melhor a curva. Se eu gosto de um freio motor me ajudando, se eu não tenho muita sensibilidade com o freio traseiro, tá? Aí, primeira aqui é interessante. Correlação original. Tanto um dente maior na coroa ou dois, aí já é melhor fazer de segunda mesmo, tá? Então, segunda. Então, vamos lá, de novo. Original, faz de primeira. Não tá original? Segunda, segunda. Ah, e se tiver original, o que eu faço aqui? Aí, tem duas opções. Se tiver original, como você vai estar de primeira, ou você bate a segunda aqui antes de entrar na sequência de S aqui, ou você vai bater a segunda aqui, tá bom? Bom, mas eu prefiro fazer de segunda. Então, segunda, tudo segunda, eu tô com um dente maior na coroa. Segunda, tá? Tudo segunda, tudo segunda, tudo segunda, vai segunda, segunda, segunda. Se você tiver original, talvez você prefira colocar uma primeira aqui, antes da ponte, pra dar uma seguradinha um pouquinho mais, eu acho desnecessário, faz de segunda. Segunda, terceira, pilarzinho, levanta, primeira, primeira, aí vem. Segunda, terceira, plaquinha de 100 metros, segunda, freia, entra a vitória de novo, segunda, e vai que vai, segunda, terceira, quarta, segunda, tudo segunda. Primeira, primeira, segunda. Ah, original, putz, ela é muito solta. R6, sei lá, original, todo original, primeira, primeira, tá? Maravilha. É isso? É isso. Pro próximo. Com o pinhão, um dente menor. Aí, vamos lá. Vai bater quinta aqui, então sai de segunda, quinta, a quarta não vai ser suficiente, vai pedir uma quinta. Quinta, tira três marchas, segunda, 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 primeira, primeira, segunda, terceira, segunda, vai de novo. Muito bem, mil origens ou um ou dois dentes maiores na coroa, aí também fica seu critério. Vamos lá. Segunda na vitória, lembra lá da barraca do cara que solta você pra pista, quarta, levanta aqui na barraca, que é mil e um, mil e dois, depois da bandeirada ali, levanta, vem. Segunda, segunda, primeira, primeira, segunda, 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 segunda. Aqui, eu não joguei, eu vou colocar no vídeo da BMW, eu não joguei do test ride, eu não joguei primeira, porque como teve um problema num vazamento de óleo aqui que teve numa das motos, não tava dando pra dar tanta mão ali que a pista tava bem reduzida, então eu tava fazendo segunda mesmo, tá? Mas se eu tivesse mais, eu jogaria uma primeira aqui, primeira, segunda, primeira, primeira, segunda, segunda, terceira, segunda. Lembra que a referência da BMW é um pouco antes do 100, tá? Então vamos lá. Segunda, terceira, quarta, segunda, primeira, segunda, 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 segunda. Primeira, segunda, terceira, segunda, segunda, tá? Aí, se eu tiver com a mileta, com um pinhão, um dente menor, que são três na coroa, segunda, terceira, quarta, segunda, tudo segunda, é igual a 600, tudo segunda, 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 primeira, primeira. Segunda, terceira, segunda. Segunda, terceira, quarta, segunda. Primeira, primeira. Ou seja, o que eu quero falar pra vocês, que tanto na 600 quanto na 1000, essas duas aqui, essas duas curvas, depois da ponte e a ferradura, são em primeira marcha, tá? E, provavelmente, pra você andar mais fluido e mais gostoso, você vai andar até quarta marcha, até terceira aqui, segunda, até quarta aqui, e tudo segunda, e trabalha acelerador. Perfeito? Aí é onde você vai conseguir deixar a moto trabalhar mais dançada. Quanto menos você encostar no freio ali, deixar ela mais dançada, mais você vai fluir na pista aqui, principalmente aqui em cima. Aqui também, você chama no freio antes da, no oeste de alta aqui, nessa curva A. Depois da parabólica, que tem a zebra aqui na lateral aqui da 10, chama no freio pra entrar na 11, solta o freio, entra, dá um gásinho, tira, dá um gásinho de novo e sai aqui, tá? É isso que tem que fazer. 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 Acredito que daqui, você já vai conseguir andar mais feliz em capo Ava. Por quê? Porque você já sabe a sequência de marchas que você tem que usar, sendo a sua moto original com um ou dois dentes ou com um pinhão menor. Perfeito? Já sabe as referências de frenagem onde você vai trabalhar e aí o resto depois é buscar melhorar o traçado. E lembre-se das zebras. Zebra, 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 zebra. E o que te leva pra próxima zebra não é você levantar o corpo com um pêndulo, é o acelerador que vai te levar até lá. O acelerador posiciona a motocicleta pra onde você precisa ir. Naturalmente ela vai fazer você espalhar pra outra zebra. Perfeito? É isso. Eu acho que eu acabei. Quanto deu? Peraí, 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 peraí. E aí? Lá, lá, lá.